O pau vai comer agora, porque eu vou botar o Neymar na parada, entendeu? E quando eu coloco o Neymar na parada, eu sei que mexe com o coração do meu pai. Uai, mas o que você quer falar a respeito do Neymar? Antes de mais nada, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal, pra fechar com a gente aqui na Rádio Unify pra Filhos. Quero falar do Neymar e de Vinícius Júnior. Ah, e o que você quer? Eu vou dar de lambuja pra você o Vinícius Júnior. Uai, que o Vinícius Júnior será melhor que o Neymar? Será? Mas ainda já é melhor que o Neymar, indiscutivelmente é melhor que o Neymar. Não tem a menor dúvida disso. Aliás, não é opinião minha, é do Antielote, o técnico dele no Real Madrid, disse essa semana o seguinte, o atacante mais decisivo de todo o futebol do mundo. Você viu? Ele está distorcendo as palavras do Antielote. Não, ele disse isso. Disse isso, mas não disse que ele será melhor do que o Neymar, o que é melhor do que o Neymar. Mas eu não preciso do Antielote pra afirmar isso. Você acabou de recorrer ao Antielote. Mas eu não preciso do Antielote pra ter a convicção que o Vinícius Júnior é melhor que o Neymar. Aliás, quando não joga o Neymar junto com ele, seleção, eles jogam junto, né? Quando não joga, ele rende mais. Vamos voltar no tempo. Ele rende mais. Vamos voltar no tempo. Pode voltar, tentar o que você quiser. O Neymar estava num time fantástico, talvez uma das melhores equipes do Barcelona. A equipe anterior era melhor do que a que ele atuou. Mas tinha lá Messi, Neymar e Soares. É. Trio de ferro do Barcelona. Pô, ele era o quinto jogador, quinto ou sexto. Não, pelo contrário. Imagina, tinha o Piquet, tinha o Chávez. De jeito nenhum. É isso, Neymar. Mas naquele momento era um jogador decisivo, assim como o Vinícius Júnior é hoje. Ah, não. Ele era o quarto. Teve alguns desvios aí na carreira que talvez eu não concorde também. O Neymar foi dançar com a irmã. Sabe o que é dançar com a irmã? É. Foi a mais chata do mundo. Foi disputar um campeonato francês, onde o cara não tem nenhuma evolução técnica. Entendeu? Se ele tivesse ido pra uma liga, uma primeira liga, por exemplo, sai do Barcelona e vai disputar o campeonato da Inglaterra. Aí sim, ele vai enfrentar adversários que fariam que ele evoluísse tecnicamente. Ele teve uma involução técnica. Agora, abra o seu coração. Você coloca o Neymar pra lá de duzentos, né? Da história do futebol brasileiro. Mais ou menos. Não, vamos pra realidade. Pra realidade. Pra gente poder debater. É, tá aí entre os cinquenta, melhor, entendeu? Da história do futebol brasileiro. Posição quarenta e nove, entendeu? Tá bom, você já deu uma bela melada. É, mas essa é a real, entendeu? É que os tontos acham que, ah, porque o Neymar vai ser melhor que o Messi. O orelhudo do Flávio Prado teve a petulância de dizer que ele seria melhor que Messi. Você lembra disso? Lembro. Então, mas o Vinícius Júnior é um cara que é, pra mim, é extremamente profissional, extremamente dedicado, um cara que tá aprendendo finalização, passe, finalização, não é fominha, joga pro time. O Neymar no Barcelona. Ah, o Neymar era coadjuvante no Barcelona. Eu tô tentando comparar a idade dele com a idade do Vinícius Júnior na época. Sabe que ele jogava um pouco mais no Barcelona? Ele jogava mais do que o Vinícius Júnior. Porque ele era coadjuvante no Barcelona. Mas ele jogava mais do que o Vinícius Júnior. Primeiro que ele jogou muito mais aqui no Brasil do que o Vinícius Júnior. Ah, mas o Vinícius nem jogou. Jogou muito mais aqui no Brasil do que o Vinícius Júnior. Ele ganhou absolutamente tudo pelo Santos. É um jogador que deixa a sua marca na seleção brasileira com todos os números superados. Ah, mas também sozinho. Sozinho. Ué, ele tem o Vinícius Júnior ao lado dele. Ah, agora. Então. O Vinícius tá começando na seleção. O Vinícius Júnior é fantástico. Vai superá-lo, rapaz. Mas já superou. Você acha que ele vai ganhar a bola de ouro? Quem? Vinícius Júnior. Pode ganhar. Pode ganhar a bola de ouro. Pode mesmo sim ganhar a bola de ouro. Eu acho que o Vinícius Júnior não é meu papel defendê-lo nesse caso. Mas ele tá conseguindo superar de uma maneira mais inteligente. Ah, você já tá indo pro meu lado. Não, não. Tô falando fora de campo. Não adianta querer vir pro meu lado. Não, fora de campo. Ele está conseguindo defender de maneira muito mais inteligente. Algo muito mais sério do que o Neymar passou durante a carreira. E aquela voz do além, ela não vai aparecer a voz do além aí, não? Eu queria saber o que o Neymar jogava na época que o Vinícius Júnior... Alô, voz do além, cadê você? Voz do além, alô, Caio Rossini. Vamos lá. Algumas estatísticas com 21 anos de idade. O Neymar, com 21 anos de idade, ele ainda estava deixando o Santos pra ir pro Barcelona. E o outro já tá lá no Real Madrid. Mas disputando 230 jogos com 138 gols e 65 assistências pelo Santos. E sendo a transferência na época mais cara, né? 86 milhões de anos. Campeão da Libertadores da América. É, o negócio de número pra mim não significa nada. O que significa pra mim é bola no gramado. Não, o número não significa muito. Bola no gramado, pra mim o melhor, o Neymar, o Vinícius Júnior já é bem melhor que o Neymar. E vai ser muito melhor. Quando ele tiver a idade do Neymar, qual é a idade do Vinícius Júnior hoje? 22 anos hoje. E o Neymar, 31? 31. Você imagina o Vinícius Júnior daqui a 9 anos? Tomara. Tomara. Essa é a torcida. Tô falando que já tá querendo tender pro meu lado. Mas o Neymar, indiscutivelmente, é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Mas o Vinícius já superou. E da história do futebol mundial. Ele sofreu com algumas contusões durante a carreira. Tomara que o Vinícius não passe por uma situação assim. Enfim. Mas o Neymar, pra bater o Neymar em números, em números, vai ser uma missão complicadíssima. Eu acho que a geração do Vinícius vai ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil. Vinícius, Hendrik, Giovani. Esses caras vão ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil. E a geração do Neymar não vai ganhar nada em termos de Copa do Mundo. Se o Neymar for pra um Chelsea. E daí? Campeonato inglês. E não vai aguentar. Jogar em altíssimo nível. Não vai aguentar a puxada. Não vai aguentar a puxada no Chelsea. Entendeu? Não vai aguentar a puxada. Entendeu? Não vai, meu filho. Se no campeonato francês ele já tá meio com a adjuvante lá no time, imagina o Chelsea. É, mas é o seguinte. Eu quero saber a opinião de quem. Quem? De quem? Eu sabia. Do internauta. Então você diz aí. Quem? Aliás, quem não? O Vinícius Júnior irá superar o Neymar na carreira? Já superou. Já superou? Não em números, em bola, em bola, em qualidade de bola, de jogo. Entendeu? Eu acho que o Vinícius será infinitamente superior ao Neymar. Essa é a opinião do pai. Vamos aguardar. Essa é a opinião do filho. Um abraço. Tchau. Tchau.